Não fica parada, putaria rola Se eu tô com bola ela pede, se eu tô com lança ela pede Toma, toma, toma Cd, vim, vem, 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 vem xerequinha Vai, 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 digita Seja bem visto por todos Ela quer me provocar, ela quer barulho doido Senta, senta, senta no pipolho Vai sentando, os caras do mal 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 Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pira Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pira Ela tá fumando um chá Queridas, cheguei, cheguei Queridas, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei Ai, caralho Que mina maluca Põe no palio do PC Que eu fiquei a luz Pai Pai Ai, caralho Que mina maluca Ai, caralho Que mina maluca Que mina maluca Ai, caralho Que mina maluca Que mina maluca Queridas Cheguei, cheguei Bela, 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 be Obrigado.